A Clínica Conexão Média está agora em Presidente Dutra, levando para você o que há de mais moderno para cuidar bem da sua saúde. Aqui você encontra exames laboratoriais, exames de DNA, sexagem fetal, teste do pezinho, biópsia, toxicológicos, consultas, raio-x, tomografia e também contamos com o laboratório Bom Pastor, que leva para você mais rapidez e eficiência na entrega do seu resultado. Aqui nós estamos atendendo na área de endocrinologia, nutrologia e cardiologia, que são três áreas muito importantes hoje para a questão da saúde. Então, na área da endocrinologia, nós tratamos as doenças relacionadas ao metabolismo. E hoje o carro-chefe das principais doenças que são tratadas na endócrina é a diabetes, que vem se tornando uma verdadeira pandemia. Nós falamos tanto do Covid, mas a diabetes hoje é uma doença que está se alastrando. E um dos grandes problemas dessa doença é porque ela é silenciosa. Então, a endocrinologia tem um fator muito importante, porque a diabetes é a gênese de muitas doenças, como infarto, como os AVCs, incapacitações das pessoas, lesões, amputações. Então, muito importante também as doenças da tireoide, do crescimento e outra verdadeira pandemia, que é da obesidade. Então, nas duas áreas, nas duas primeiras áreas, endócrina e nutrologia, nós podemos apoiar na prevenção e também no auxílio e tratamento dessas doenças. E na cardiologia, a gente vem trabalhando as doenças cardiovasculares, que são a primeira causa de morte no mundo por doenças. Então, as três áreas, elas conversam entre si, porque hoje a diabetes abre porta para uma hipertensão, que abre porta para um infarto, um problema de tireoide, que abre porta para a obesidade, para o ganho de peso. E esse, por sua vez, pode trazer também doenças cardíacas. Então, é muito importante esse trabalho que a gente faz hoje, tanto epidemiologicamente, ou seja, evitando doenças que se alastram hoje pela população, né? E, principalmente, levando o conceito de prevenção. Vamos prevenir, ao invés de tratar. A Clínica Conexão Média chegou com esse serviço diferenciado. Você, cliente amigo da região de Presidente Dutra, cidade de vizinhas, não precisa ir mais para a capital para fazer seus exames. A gente conta com várias especialidades médicas, mais de 20 especialistas, como otorrino, urologista, ginecologista, geriátrico, enfim. E também conta com a parte de imagem, né? Nós temos o serviço aqui de tomografia computadorizada, nosso tomógrafo de 16 canais. Excelente equipamento que faz até a parte dentária, até a parte odontológica. E fora, o corpo inteiro, crânio, abdômen, tórax, coluna. E a gente também conta com o serviço de raio-x digital, que permite uma menor dose de radiação aos pacientes, né? Um manipulamento de imagem que deixa a imagem excelente para o médico que vai analisar, não ter nenhuma dúvida em relação ao diagnóstico. E ultrassom, endoscopia, exames do coração, eletro, eco, dupla cardiograma. Então, enfim, vários exames. E eu convido, né, de já, aos clientes e amigos de Presidente Dutra e região. Venha conhecer a Clínica Conexão Média. A gente chegou com esse atendimento diferenciado. Não somente o serviço, mas também acolher bem o cliente, o paciente, com todo o amor e dedicação. Estou bem atendida, né? Graças a Deus. Estou bem acolhida. É tão tanto, né, que eu deixei de ir para Terezinha para vir aqui, que eu vim pela primeira vez, estou bem atendida, né? A recepção, muito legal. Os médicos, né? E estou gostando. É tão tanto que eu trouxe minha irmã hoje para ser atendida também aqui. Sem contar no profissionalismo. É, exato. E a senhora, a primeira vez, como é que a senhora está se sentindo? Foi bem atendida? Foi bem atendida. Gostei. Aí, então, minha irmã está fazendo aqui com esse mesmo médico que eu preciso fazer e eu estou fazendo com ele. Gostei. Vai ficar por aqui agora? É, vou ficar por aqui. E...